Opa galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês e assim galera, é meio que uma notícia que foi colocada ontem aí na internet, só que eu só tô gravando hoje porque eu só peguei tempo agora pra fazer isso, tá bom? E o negócio é o seguinte galera, a Ryuga Gotoku, o estúdio que é responsável pela franquia Like a Dragon, o Yakuza, anunciou que tá fazendo novas audições ali que serão realizadas no Japão, ou seja, daqui um tempinho eles vão anunciar alguma coisa, se tá tendo audições quer dizer que vão pegar ali novos dubladores pra fazer provavelmente novos personagens pra franquia. Eu não acho que eles vão anunciar agora tão rápido o Like a Dragon 9, então provavelmente deve ser algum spin-off próprio que vai funcionar da sua maneira ali no universo da franquia, ou se não pode ser talvez, quem sabe, um Judgment 3, já que a gente teve o Judgment e Lost Judgment. Mas enfim, não tem como saber, pode ser qualquer outra coisa também. E o Masayoshi Yokoyama já confirmou logo de cara que não é Yakuza Kiwami 3. Pra quem tá meio por fora, a franquia Yakuza já teve dois remakes aí um tempo atrás, teve o Yakuza Kiwami 1, que foi lançado em 2017, e o Yakuza Kiwami 2 em 2018. Ambos são remakes dos dois primeiros jogos que foram lançados lá no Playstation 2. E um remake de Yakuza 3 já vem sendo pedido há um bom tempo pela comunidade da franquia, já que o terceiro jogo comparado ao 4 e o 5 envelheceu muito mal, e uma das maiores críticas a ele é seu combate, que é totalmente travado e os inimigos defendem mais do que o necessário. Essa é uma das minhas críticas, inclusive, né, eu tenho análise do Yakuza 3 aqui no canal, eu reclamei bastante disso. Muita gente também reclama aí, se vocês pegam pra ver análise no YouTube, pessoal da Steam, então não é uma coisa que é só eu reclamando, é muita gente mesmo. Só que ele falou que, apesar de não ser o Yakuza Kiwami 3 por agora, em algum momento eles vão pegar pra fazer esse remake do Yakuza 3. Então, basicamente, o Kiwami 3 já é uma realidade, em algum momento eles vão anunciar esse jogo. Ele só não soube dizer quando. E eu diria que é bom mesmo eles arrumarem aquele jogo, galera, que é bem triste a pessoa jogar o Yakuza 0, o Yakuza 1, o Yakuza 2, todos ali, vamos dizer assim, modernizados, chegando 3 e tá daquele jeito que tá. Porque, como eu disse antes, o 4 e o 5, eles também tão no estilo antigo lá da época do Play 3, só que eles não envelheceram tão mal igual o Yakuza 3. E eu tenho um problema com o Yakuza 3 também, eu não gosto do ritmo dele, eu não gosto da história dele, os vilões dele eu também acho os piores da franquia. Então, pelo menos por mim, se eles meio que modernizarem o jogo com um combate mais atual, que provavelmente vai ser o beating up, né, igual era no jogo antigo, eu não acho que o 3 vai ser de turno. E pegar e arrumar esse problema dos inimigos ficarem defendendo e derem uma melhoradinha no ritmo da história vai ser muito bom. Porque isso é algo que me incomoda muito nesse jogo e pra mim é o pior jogo da franquia numerada disparado. E eu tenho amigos que jogaram e tiveram a mesma sensação e problemas que eu também. Então o jeito agora é aguardar, vamos ver daqui quanto tempo vai ser anunciado esse Kill M3. E eu espero que ele venha, seja um remake ótimo igual os dois primeiros também são. Eu provavelmente vou continuar não curtindo muito a história do jogo de modo geral, mas só do jogo estar modernizado e mais atual pra galera poder aproveitar melhor o jogo já é um bom sinal. Enfim galera, é isso, espero que tenham gostado, valeu, até a próxima e tchau tchau. Tchau, tchau.